Hoje vamos homenagear Emílio Santiago, ele que era dono de uma voz suave, doce, aveludada e agradável. Com certeza, foi um grande intérprete da música popular brasileira, que infelizmente nos dias de hoje não é lembrado e reverenciado como deveria ser pela atual mídia. Emílio Vitalino Santiago nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro de 1946. Ele veio de uma família muito humilde, começou a trabalhar com 13 anos de idade como office boy. O sonho de Emílio não era ser músico, com a influência de um tio, optou pela faculdade de direito e tinha como objetivo ser diplomata. Queria ser o primeiro negro a trabalhar no Itamaraty. Nesse período, já cantava nos bares da faculdade e em rodas de amigos, apenas por diversão. No início, não queria se tornar um cantor profissional e tampouco pensava nisso. Quando as inscrições do Festival de Música da Faculdade foram abertas, os amigos de Emílio, percebendo sua voz privilegiada, o escreveram sem que ele soubesse. Emílio participou e venceu o concurso, chamando a atenção dos jurados, entre eles, nada menos e nada mais que Bete Cavalho. A partir daí, sua presença em festivais estudantis era um frequente, ganhando todos os concursos dos quais participava. Emílio Santiago, nessa época, já estava se interessando pela música, mas concluiu o curso de Direito, por insistência de seus pais. Nessa mesma época, participou de um conceituado programa de auditório, chegando às finais no programa de Flávio Calvalcante, na extinta TV Tupi. Ele também trabalhou como crone, além de muitas apresentações em boates e casas noturnas. O tempo foi passando e a música falou mais alto na vida de Emílio Santiago. Foi então que o sambista trocou o Direito pela música, o que de início magoou sua mãe. No começo da carreira foi cantor das Noites do Rio e de São Paulo. Além de uma voz inconfundível, Emílio conquistava o público por seu carisma e simpatia. E foi assim que, em 1973, ele gravou seu primeiro compacto. Neste compacto, podemos destacar as músicas Transa de Amor e Saravá Negra. E, finalmente, seu primeiro LP foi lançado em 1975 na gravadora Polygram. Lá, ele permaneceu até 1984, pelo qual lançou dez álbuns, todos com pouca repercussão. Com o passar do tempo e já chamando a atenção do grande público, Emílio ganha o concurso da Rede Globo, MPB Shell, em 1982, Com a canção, Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus, clarei a minha flor E foi escolhido, três anos depois, como o melhor intérprete do Festival dos Festivais, Também da Rede Globo, com a canção, Elis, Elis. Uma grande fase de sucesso do cantor iniciou-se em 1988 com o lançamento do LP Aquarela Brasileira, pela Som Livre, um projeto especial dedicado exclusivamente ao repertório de música brasileira. Inicialmente, planejava-se lançar apenas um LP, Mas, devido à grande repercussão e ao sucesso, Foram lançados sete trabalhos da série Aquarela Brasileira. O projeto trapassou a marca de quatro milhões de cópias vendidas. Nessa época, gravou músicas que se tornaram sucessos. Durante sua carreira de sucesso, Emílio Santiago ganhou vários prêmios importantes. Vale lembrar que a voz de Emílio Santiago embalou trilhas sonoras de várias novelas da Rede Globo. Em 2009, lançou o CD Só Danço Samba, o primeiro produzido de maneira independente, Pelo seu selo Santiago Music. Só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba. Em 31 de março de 2011, gravou o CD, DVD Só Danço Samba, ao vivo em São Paulo, Que ganhou um Grammy Latino como o melhor álbum de samba pagode. Emílio Santiago fez muito sucesso no Brasil e em vários países. Seguindo o caminho que o mundo traçou. Seguindo o caminho que o mundo traçou. Infelizmente, sua saúde não vinha nada bem. No dia 7 de março de 2013, ele deu entrada no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, Onde ficou internado na UTI, após sofrer um acidente vascular cerebral. O cantor morreu às 6h30 da manhã do dia 20 de março de 2013, aos 66 anos de idade. Emílio teve complicações no quadro clínico de AVC isquêmico. Com certeza, Emílio Santiago marcou para sempre o seu nome na história da música popular brasileira. E você, conhecia a história de sucesso de Emílio Santiago? Deixe aqui nos comentários.